Não desanime, Deus troverá, Deus velará por ti. Sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provar de teu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Se o olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Não desalento nas provações, Deus velará por ti. Tu já provar de teu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Se o olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes, Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisar, Deus velará por ti. E o que precisas, não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará por ti. Deus cuidará de ti, no teu sofrer. Deus cuidará de ti. No teu sofrer, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não tem, mas vem. Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de 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 ti. A CIDADE NO BRASIL